Estava ouvindo vocês falando um pouquinho sobre o Hendrick, eu tenho uma percepção, se já for agora pra gente falar, eu falo, mas vou passar a bola pra vocês aí e deixar vocês à vontade, Otávio. Ah, é agora mesmo, Murick, você não vai me deixar curioso assim, tá doida? Fala pra gente aí qual que é a sua percepção do Hendrick, você acha que ele vai ser titular, o que você acha? Eu acredito que ele não será titular nessa partida de quarta-feira, eu vou explicar por quê, não pelo desempenho dele, até porque nós estamos falando de três gols consecutivos com a camisa da seleção no início de história na seleção, mas pensando na minutagem, na estratégia utilizada pela CBF, pela comissão técnica pra ele, tentando também controlar um pouco desse ambiente externo que vira todos os holofotes pro Hendrick e que faz comparações, né? Como a gente viu o Dorival pedindo pra que comparações não fossem feitas e especialmente olhando pra essa minutagem, eu acho que ele não vai começar como titular no jogo de quarta-feira e não seria titular em nenhum dos dois jogos amistosos. Por quê? Porque o Hendrick vai ser um jogador que vai ter uma minutagem alta porque ele vai entrar em todos os jogos e possivelmente ele pode virar titular ao longo da Copa América. Então, observando um pouco aqui dos bastidores, do tratamento que está sendo dado a ele, do cuidado nesse sentido com ele, com todo esse oba-oba que tem de fora pra dentro em relação ao Hendrick e também pensando nessa questão da minutagem e do que vem pela frente, de como eles pretendem aproveitar cada jogador, eu acho que eles vão fazer um time mais próximo do time que vai estrear a Copa América e que o Hendrick vai sair do banco de reservas novamente. Na minha percepção de tudo que eu acompanhei aqui, se eu tivesse que arriscar o que vem pra quarta-feira, eu acho que o Dorival pode fazer uma mudança no gol, pode ser que o Bento seja o titular nesse jogo, o Danilo e o Wendel serão os titulares nas laterais, a dupla de zaga provavelmente vai ser formada por Marquinhos e Beraldo, não sei, acho que o Gabriel Magalhães ainda não vai ter condição de jogo com impacto, então seria essa dupla. Ele usou a linha de defesa os 90 minutos, então deu a entender que ele vai repetir a estratégia e usar uma outra linha de defesa durante os 90 minutos, e do meio pra frente eu acho que a seleção vai ser formada por Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, Vinícius, Rafinha e Rodrigo. Essa é a minha percepção do que eu tenho acompanhado e a leitura que eu fiz assim, sem informação, eu não tenho informação de que ele não será titular, mas pela leitura dos acontecimentos e das movimentações aqui, da forma como a estratégia está sendo montada, eu, se tivesse que arriscar agora, arriscaria que ele vai começar no banco, ele vai entrar certamente na partida, mas que ele vai começar no banco. Perfeito, né? Leitura da Monique, que está acompanhando a seleção brasileira desde que a seleção desembarcou lá nos Estados Unidos, então é uma opinião assim, bem embasada essa da Monique, e eu acho que até faz algum sentido, Vitor Sérgio, porque, de fato, há uma proteção em cima do Hendrick para que ele não, sei lá, não digo nem por ele, né, mas todo esse deslumbramento, né, que pode acontecer, e a Monique traz até a fala ali de que, pô, ele vai ou ser titular em algum momento, ou vai ser uma espécie de um 12º jogador entrando em todo o jogo, né, ele vai ter uma minutagem alta. Esse é um excelente ponto, e eu já trabalhei com a Monique, já fiz algumas coberturas com a Monique, inclusive na última Copa do Mundo, sei que a Monique não é daquelas repórteres que vão para o treino para ficar comendo biscoito, né, ela acompanha o treino mesmo, então, se a Monique colocou isso, é porque, de fato, ela acompanhou e percebeu isso. Eu só não sei se faz tanto sentido assim, pensando com a cabeça do Dorival, né, se a gente tem a projeção do Hendrick virar titular em algum momento, e no curto prazo, no curto prazo eu me refiro dentro da própria Copa América, eu acho que valeria ele começar um jogo como titular dentro de um amistoso, dentro de um amistoso. Mesmo você tendo em mente que a estreia do Brasil, por exemplo, é um adversário mais fraco, a Costa Rica. É, mas... Mas já é valendo também, né? Não, tudo bem, mas já é valendo, mas vamos pensar assim, a Monique trouxe, o Jorge, sei que fez um vídeo falando sobre isso, todos nós temos a sensação de que o Hendrick vai ser titular em algum momento, né? Temos essa sensação. Dentro dessa própria Copa América, né? Acho que a gente pode projetar isso. Acho que é uma tendência. Pode ser que não aconteça, que o time encaixe, arrebente com os Estados Unidos, golei todo mundo na primeira fase, você não... Eu acho que no curto prazo é bem evidente isso. Mas acho que dentro dessa Copa América a gente pode, realisticamente, pensar no Hendrick titular. E por que controlar os minutos desde agora, né? A galera tá toda vindo de fim de temporada na Europa, o Hendrick... A temporada pro Hendrick começou cinco meses atrás e ele nem começou na batida porque tava na Seleção Olímpica. Então, assim, né? Aí teve uma ou outra lesão, já foi mais poupado do que outros, porque voltou um pouquinho machucado lá da Seleção. Então, assim, termo de minuto não entendo. Blindar o Hendrick contra o Oba-Oba, eu não sei se é a melhor estratégia. Primeiro, porque o Hendrick já mostrou que ele lida com isso desde muito novo. E segundo, que você blindar alguém cortando o minuto de titular de alguém que você projeta ser titular, eu acho que não faz muito sentido. Se você chegar e falar assim, ó, vamos blindar o Hendrick do tipo, não vai pra entrevista coletiva, não vai pra zona mista, beleza. Eu acho que esse tipo de blindagem pode fazer sentido. Mas você blindar o Hendrick tirando minutos dele, eu acho que isso em algum momento joga um pouquinho contra a própria Seleção Brasileira, né? Diga, Monique. É mentira? Fala pra mim também. Não, assim, só pra deixar claro, eu não acredito que o blindar seja no sentido de tirar minutos. Não nesse sentido, mas no sentido de que o plano da comissão técnica é dar oportunidade pra todo mundo ter mais minutos, inclusive os jogadores que normalmente não têm tantos minutos na Seleção. E o Hendrick é um cara que provavelmente vai ter minutos, tirando os 11 ali, que a gente pode imaginar que seriam os 11 que começariam ou que normalmente começam, esses obviamente sempre vão ter minutos, e aí já foram todos tirando o Alisson poupados do primeiro jogo. Tirando os 11, o Hendrick seria, como vocês falaram, essa espécie de 12 jogador, e um cara que provavelmente vai ter muitos minutos. Então, ó, lá vem água. Nesse sentido, eu vou terminar de falar que ainda vai demorar a girar. Nesse sentido, eu acho que, controlando essa minutagem, ele é um cara que entra quase junto com o primeiro grupo, entendeu? Ele sempre vai ter muitos minutos. Então, nesse sentido, eu acho que seria assim. Mas o blindar é no outro sentido. É o blindar pensando que a imprensa certamente vai tratar o Hendrick como um jogador extra-classe. E dentro há uma preocupação para se controlar isso, né? E não deixar que isso vire um problema ou que atrapalhe o desempenho dele, o rendimento dele dentro de campo. Eu tenho mais uma coisinha para falar, mas eu vou girar. Vou falar por trás da câmera, porque a água vai virar, senão eu vou tomar um banho aqui, Otávio. Pode girar aí, Monique. Não precisa ficar de olho no retrovisor, não, porque senão você vai tomar um banho aí já já do sistema de irrigação. Eu acho que assim, faz sentido e não faz, né? Por um lado faz sentido, por outro não. Porque se o Dorival está dizendo que vai escalar o time que na cabeça dele é o titular para começar o jogo, e se o Hendrick está nesse radar para ser titular, é que a gente não sabe, né? Mas se ele está no radar para ser titular, até porque eu acho que assim, alguns jogadores aproveitaram bem a chance do primeiro jogo. Caso do Andréas, o próprio Savinho, mas o Evanilson não foi um desses. Não fez um jogo ruim, mas também não foi um cara que, tipo assim, pô, eu quero a titularidade, né? Ele não fez uma apresentação para isso, né? Concordo totalmente. Não é um cara que você fala, pô, assim, tapou a pau, sabe? Ele é Hendrick, eu é um ou é outro. Esse é o ponto. Independentemente de ser muito jovem, independentemente de uma preocupação em blindá-lo, de uma preocupação com a badalação. O Dorival falou da coletiva sábado, nossa, temos que ter muito cuidado. E eu concordo, é preciso ter muito cuidado, porque tem outra coisa, né? No momento, a gente está exaltando o Hendrick pelos três gols. Poxa, ele entra e faz gol, ele entra e tem estrela, ele entra e não sente jogo. Pode ser que ele entre quarta-feira contra os Estados Unidos e não marque. Pode ser que ele entre no primeiro jogo da Copa América e também não marque. E aí, nem para um lado, nem para o outro. Ou que aconteça o contrário, ele começar jogando e não faz gol. Aí vai surgir uma outra vertente. Ah, o Hendrick é bom vindo do banco. Perfeito. Ele funciona vindo do banco. Não é hora da gente criar aqui, da gente criar rótulos e conceitos definitivos sobre um garoto que tem cinco jogos na seleção e ainda vai completar 18 anos. Agora, é observar o que o momento está pedindo. O momento do Hendrick sinaliza coisas muito positivas e o momento da camisa nove da seleção, da disputa pela titularidade na camisa nove da seleção, também favorece ao Hendrick. Aí é o contexto de campo, independentemente desse contexto do entorno. Então, essa deve ser a prioridade do Dorival na hora de tomar a decisão, né? É, também acho. É, não, assim... E hoje, o Jorge fez um paralelo aqui com o Evanilson, que, de novo, acho que não fez um grande jogo, mas também não foi ruim. Foi um jogo ok para alguém com primeiros minutos, primeira chance de titular. Hoje, a comparação era com o Rodrigo ou Rafinha, né? Assim, hoje, não é com o Evanilson. O Hendrick não vai ficar no banco para o Evanilson jogar. Ele vai ficar no banco para... Considerando que o Vinícius é titular nesse momento, mais pelo que ele fez pelo Real do que fez ainda com a seleção brasileira, considerando que ele é titular, hoje o Hendrick estaria ficando no banco ou para o Rodrigo ou para o Rafinha. E aí com o Vinícius jogando mais por dentro. É, porque aí a gente imagina que o Rodrigo pode ir para a direita e o Hendrick ser titular, ou o Rafinha ser titular na direita e o Rodrigo ser o falso nove, como foi na outra data-fície. É, talvez, acho que até o Vinícius, né? Porque na última, quem jogou mais por dentro, nos dois jogos, foi mais o Vinícius. Verdade. Ou então, ainda, você repetir mais ou menos o esquema do Dorival que deu certo no Flamengo. De você botar o Rodrigo como... No papel que o Arrascaeta fez ali, né? O vértice do Lonzango, né? E aí ficaria o Bruno Guimarães, aí o João Gomes à esquerda, o Paquetá mais à direita. O Rodrigo. E o Rodrigo fazendo ali uma função. Então, trocavam ou ele trocando. E aí Vini e Rafinha como dois atacantes. Vini e Rafinha na frente. Então, assim, ou o Vinícius e o Hendrick na frente poderia também ser uma alternativa. Porque o Vinícius jogou muitas vezes assim no Real Madrid, especialmente na parte 2024 da temporada. Então, acho que ele poderia fazer muitas coisas. Hoje, eu usaria esse jogo contra os Estados Unidos para ver ali o Hendrick de titular. Eu não sei se é indicativo de alguma coisa, mas, por exemplo, na última vez em que o trio foi titular, Rodrigo, Rafinha e Vini com o Hendrick vindo do banco, que foi contra a Espanha, o Rodrigo sai para a entrada do Hendrick. O cara que entra, o cara que sai para a entrada do Hendrick no intervalo é o Rodrigo. Não sei se sinaliza alguma coisa. Pode sinalizar que o Dorival está imaginando que eles competem pela mesma vaga dentro do time.